A CIDADE NO BRASIL Manoel Loreno, o entrevistado de hoje, o segundo programa com a entrevista com o senhor Manoel Loreno, o senhor Manoelzinho, de Mantenópolis e Espírito Santo. Quarenta filmes desde 1988. Com a gente no programa, o jornalista e ensaísta Inácio Araújo. Quanto custa um filme do Manoelzinho? Olha, esse filme que eu estou a querer fazer fica em 20 mil reais. Que é a Vingança de Loreno. De Loreno. Dois. Dois, que é para pagar os atores. Ia montar aquele cenário, aquelas casas velhas, umas barracas. E desse filme o senhor ia tirar quanto para o senhor? É, que está o problema, que eu estou falando em 20 mil por isso, porque eu também tenho que tirar meu cachê. Mas outros cineastas já chamaram o senhor para atuar? Olha, já atuei num filme do Ricardo Sá, lá em Vitória. Eu atuei lá, ele me pagou. Pagou até bem, que me deu mil reais. É? O senhor ficou quantos dias trabalhando? Com ele? Deve ter ficado uns três dias, mais ou menos. Três dias. E o senhor não dirigiu? O Ricardo é que dirigiu. Não, isso aí já é produção dele. Eu só fiz o meu papel lá aqui. Eu era o tal Catu, daquela ilha da fantasia. Então, ele passou no avião, gritava, vai lá o avião, patrão, o avião. E como é que é o senhor Manuelzinho como diretor? O senhor é muito bravo com os atores? O senhor manda fazer a cena várias vezes? O senhor ensaia muito? O negócio é o seguinte, se a gente não estiver pagando, pode ser muito bravo. Mas vai, bora lá, já na mão. Como é que é? É com aquela paciência de jovem. Ah, tem que ser paciente, porque o cachê... Se não, não tem cachê, o cara larga a gente na mão, vai embora. Porque ele já está por aqui, né? Fala, quer saber, como larga isso por lá, não ganha nada mesmo? Então, é por isso. Como é que o senhor escolhe os atores? Bom, eu escolho os atores assim, quando é um faroeste, ele já tem que ser bigodudo, né? Porque lá tem aqueles homens já dos bigodes grandes. Quanto mais feio é, mais sucesso faz no filme. Porque eles homens assim, carrancudos, né? Então, eu contrato os mais feios. E eu sou da frente. O senhor mostrava as coisas na sua cidade e tal, no interior. E como é que o senhor foi descoberto e veio até a televisão? Olha, agradeço primeiro a Deus, depois a Alana Almondes, com a colega dela lá, a Sabrina, né? Que me conduziu para a TV Gazeta. A TV Gazeta achou aquilo muito importante. A TV Gazeta? De Vitória. De Vitória, do Espírito Santo. Aí, perdoe, trouxe o senhor cá para a Maria Braga. Eu tive a Ana Maria aí três vezes. E aí começou a sua desgraça. É, rapaz, aí que a coisa apertou. O senhor se arrepende de ter ido para a televisão? Da entrevista? A vida era melhor antes? Era mais fácil de fazer filme? Num ponto era melhor, sim. Porque não havia tanto... Olho grande. Mas dá para fazer um filme sobre olho grande agora, né? Porque o camarada viu a gente na televisão, já falou, esse cara está bornado, está na casa da televisão. Eu vou ajudar ele a subir na vida, é ruim. Só vou para o tanto. O senhor esperava isso das pessoas? Bom, não esperava, não. Porque muitos eram todos meus amigos, agora passa, não dá muita ideia. Mas só que, se eu puder pagar, a gente já te contrata outros, né? Lá para aquela... Os encostam para lá e tragam. Porque estão pagando. Não tem o ditado que o dinheiro é a raiz do male. Teve um dia, rapaz, uma pessoa lá, sistemático para caramba. E eu convidava o filho dele para ajudar a fazer um filme, o filho dele ia, né? Aí o filho dele falou, o senhor me chama o papai. O papai é muito sistemático. E o homem, eu queria o velho no filme, porque o velho tinha uma cara de sabata, que passa do Dijango. A cara do sabata. Eu falei, meu sonho é levar esse homem para o filme. Mas nem de conversa o homem gostava. Aí, rapaz, um dia eu caí na bobeira de brincar com o filho dele lá. Esse dia o velho estava lá. Por isso que eu falo que o dinheiro é a raiz do male. O velho estava lá. Fumando com esse cigarro de palha dele. Falei com o filho dele, eu falei, olha, agora eu estou levantando o caixa aí. Você sabe quanto eu vou pagar o camarada para trabalhar para mim? Ele falou, quanto? Trezentos reais. O velho deu um pulo lá na cadeira. Pelo amor de Deus. Eu escutei, você fala, vai pagar três vezes. Não esquece de mim, não. Então, para vocês ver, estando pagando, não tem ninguém da... Sistemático. Essa foi boa. Eu achei até graça. O homem não gostava, nem quem falava. Você não me leva. Eu vou ficar com raiva do você. Mas por causa dos três vezes, conto. E aí o senhor falou que era brincadeira. O que ele falou? Não, deixei ele na ilusão. Deixou ele lá. Na ilusão. E está na ilusão até hoje? Até hoje. O senhor só dirige homem e mulher? Mulher também tem. Também? Tem. Cada um tem seus papéis. Qual mulher que mais apareceu nos seus filmes? Até agora. Olha, a minha mulher ajudou a fazer uma porção dos meus filmes, né? Depois, antes, já usava mais mulheres também de outra gente, né? Teve uns que morreram lá no filme, com os bandas de Matoelos. E sempre usam mulheres também. Até para morrer também no filme. Tem alguma mulher na sua cidade, como esse senhor aí, que parece usar pasta, que o senhor também gostaria de usar? Lá na minha cidade? É, que não usou até hoje? Tem. Tem? Tem. Tem mulher lá. Tem mulher lá, que é tipo de cinema mesmo. Não é? Está faltando só dinheiro para pagar. Vamos ver a terceira cena, seu Manelzinho? O rico pobre. Anda rápido, eu tenho que fazer almoço. Não, espera que eu quero descansar no carro aí. Ah, que descansar? Ah, não, eu estou cansado ainda. Não sabe nada, vou embora. Ai, o que que você fez, viu? O pobre meceu, mas aí deixou cair. Agora você vai ter que fazer almoço com você mesmo. Ué, nós... Vai, simbola! Só duvido! Essa mulher aí é uma ótima atriz para ela, para o meu filme. É? Uma ótima atriz. Mas só trabalha agora, se pagar ela. Dá, dá, não vai. Que ano o senhor filmou o rico pobre? Ah, esse foi em 2002. 2002? Aham. Senhor, e a prefeitura, o senhor falou que a prefeitura ajudava o senhor, pagava um cachê para fazer a exibição dos filmes. Hoje não ajuda mais? Não, ela ajuda. Ajuda ainda. Com pouco que pode, mas ajuda. Mas, como eu disse, não está dando ainda no orçamento para pagar o povo, né? Que eu preciso de levantar mais dinheiro, ela ajuda com um pouquinho. O lanche, né? Para o pessoal comer, ela dá. O transporte, assim, para levar a gente lá, para tal lugar leva, né? Ajuda. Com alguma coisa, ajuda. Agora, o senhor Manoelzinho, uma pergunta sobre essa, por exemplo, essa cena aí, não é? Que tem uma ideia de comédia também, quer dizer, vem um homem carregando um fogão pesado e cai. De onde surge a ideia desse? Porque isso daí não é um faroeste. Não é, não. Isso daí vem mais da vida mesmo ali ou é do cinema também? É porque ele representava ser muito pobre, né? Como diz, eu estou falando a verdade. Aquilo ali é o seguinte, eu era pobre lá no filme, carregando aquele fogão, porque eu não podia comprar um fogão novo. Então, eu carreguei ele lá para a minha casa, para atuar lá no filme. E aí, através de conta que a minha mulher mandou eu ir na cidade fazer uma compra de trem para comer. Aí, eu pego e resolvo, falo, vou comprar comida, nada, vou comprar um bilhete da loteria, quem sabe eu fico rico. Aí, aonde que eu passei na loteria, que eu comprei um bilhete e ganhei. Dei uma sorte que eu ganhei nesse... Lá, eu fiquei muito rico, ganhei 300 milhões lá no filme, fiquei rico. Aí, dá por um quilapro, mais para o final, de tanta alegria, eu vou numa festa com ela. Depois que eu venho da festa, eu resolvo botar fogo na minha pobreza. Queima a minha casa, destrói tudo. E esqueço que o comprovante de eu pegar o dinheiro lá, ficou dentro de um bolso do paletó. E, na hora que eu voltei para receber o dinheiro, o dono da loteria falou para mim, então, você me dá o comprovante do que você ganhou aqui, para você pegar o dinheiro. Aí, que eu esqueço, que eu corro lá em casa, só está a cinza do bilhete. Mas, ficou na pobreza do mesmo jeito. Qual o ator que o senhor mais gosta de ver? O senhor se espelha, assim? Bom, eu gosto muito de Mazzarop também, né? Dos filmes do Mazzarop, eu assisto muito. Gosto mesmo. Mas, quando o senhor faz cowboy, assim, não tem nenhum cowboy que o senhor... Eu não sei, Pé. Quando eu fiz esse filme A Vingança de Loreno, eu atuei imitando um filme que eu assisti americano, um filme de Keomas. Keomas. É um filmar-se. Então, do jeito que Keomas vestiu, eu vesti também no meu filme, e eu matei homem adoidado. O senhor imita muito ator, seja na roupa, no cenário, ou usa muito trecho de história de filme para formar seu filme? Olha, as histórias eu não gosto de imitar, não. Não? Não, porque se eu imitar uma história, do jeito que o cinema, esses filmes andam, o negro, eu falo, já vi essa matéria com o filme do fulano, então eu não gosto, não. Eu gosto de criar minha própria história. Desses filmes atuais, que tipo de filme o senhor mais gosta? Porque hoje não tem tanto faroeste, né? É, não tem. Não, hoje não. Não tem. Eu sempre assisto faroeste pelos DVDs. Tá. Mas eu gosto muito de filme de karatê, que é esse filme que me dá aquelas pernas. O senhor já fez filme de karatê? Já fiz. Como ator principal? É o ator principal, o tal golpe fatal de Lorena. E o Lorena era bom de karatê? Rapaz, na época, quando assistia esse filme, saiu aquele filme do Van Damme, né? Aquele Dragão Branco. Então eu fiz um filme que era de metal, Dragão Branco. E como é que foi? Há com meus camaradas gordos, rapaz. E o filme ficou tão pesado, esse que eu fiz, assim, o modo de expressar, que os caras me bateram tanto lá no rim. Bateu lá no rim. De verdade? É, sim. O modo lá do filme era, né? E eu fiquei desmaiado. E me lambuzaram todinho de quiçucos. Era o sangue. Era o sangue. E aí os meus fãs, rapaz, correu comigo e falaram, não, vamos levar ele para o médico. Mas só eu carregando, eu para o médico, assim, no meio da rua, né? Vamos levar ele para o médico. Pode ficar assim, não. Isso não era a cena do filme? Não, era a cena do filme. Ah, era a cena do filme. Ainda era do filme. xingando com a sangueira para os cabelos, de tanta porrada que eu tomei. A mulher, coitada, a mulher desmaiou, para ir para trás. Falei, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com o manelzinho? E aquilo foi uma tragédia. Foi filmando, eu saí correndo para poder apanhar água de açúcar para dar à mulher. O senhor levantou da maca? Levantei. E filmando. E filmando, filmando. Fiz parte do filme, isso? Fez. Fez, sem querer. A mulher correu, apanhou aquela água e dando aquela água que a mulher quer dizer que a mulher morre. Tinha dado um problema para nós. Quando foi, desde muito tempo, ela começou a levantar com os olhos tremercendo. Aí eu falo com ela, ô dona, por favor, isso é brincadeira. Uma melzinha está aqui, aquela olhou no meu zóio, passava no meu rosto. É brincando? É brincando. Isso aqui não é zero, não. Aí que ela ficou boa e nós continuamos a filmagem. Mas essa parte o senhor filmou também? Filmou tudo. Onde que esses filmes meus, antigamente os erros ficavam, não tinha como cortar. Onde que os erros ficavam e dava graça para caramba no povo. Teve filme que eu matemos um camarada, aí os bandidos perguntaram a eu assim, como é que não fazer com esse corpo? E eu falei assim, ah, rapaz, joga isso lá para o meio do mato, e ninguém vendo, não. Nós vamos passar lá perto da casa do fazendeiro, ninguém está sabendo de nada, põe lá. Os quatro estão carregando aquele óleo, põe lá. Mas ninguém viu um monte de formiga pretinha que estava assim. Hora que colocaram aquele camarada em cima daquela formigueta, com aquelas formiguinhas mijonas, montou no corpo, eles que são doidos, tirando a camisa e desceu para o morro abaixo e eu atrás dele, gritando. Ô, Ronaldo, pelo amor de Deus, você não pode mexer, não, você está morto. E isso ficou no filme? Ficou tudo gravado. E o que aconteceu? Ele pulou de chopa dentro de um córrego que passava lá embaixo e falou assim, rapaz, como é que vocês não querem comer? Olha a minha cacuna para cada pelota. E eu brabo com ele, desse jeito eu não vou te convidar, não, você correu. E o senhor fala isso no filme? Falo no filme. Desconvidou ele. O senhor tem câmera, computador? Não, isso aí, a gente paga também, uma pessoa para editar e para filmar. Não tem nada disso. Quanto o senhor paga para um câmera? Olha, esse câmera lá, hoje ele cobra de mim R$ 250,00 por dia. E a edição demora mais para editar. Eu faço o filme com dois dias. Mas como eu quero a coisa para ficar melhor, agora leva-se uns 10 dias em reproduzir, para editando, né? Ele cobra quanto para editar? Para editar, ele cobra R$ 100,00 por dia. Quer dizer, que ele ganha R$ 1.000,00 só para editar, mais ou menos? É, mais ou menos, e uns R$ 250,00 para filmar. Mas é o que mais ganha. R$ 200,00 para filmar, porque é dois dias. Sim, o senhor vai a falência. Esse daí ganha bem. É o que mais ganha. É o que mais ganha ele. Ele ganha aí R$ 100,00 para edição por dia. Mas também tem dia que a gente edita um filme até num dia, só depende de pegar a sede e vai até lá para as 10 horas da noite. Quando sai de lá, sai suadinho, fica preso. Seu Manelzinho, eu tenho umas perguntas aqui do pessoal que está aqui na plateia, da Laura. Gostaria que o senhor falasse dos seus filmes de terror. Ah, o filme de terror. A gente filmou A Visita do Além, que é o filme de terror. É vários filmes. Filmenos o Natal Sangrento. É todos filmados no escuro ou não? Bom, a gente filma sem câmera, sem luz, sem nada. No escuro. Só que eu fui fazer um filme para o aluguel assombroso, eu não gostei, não. A gente colocou a lâmpada, não era lâmpada claríssima, era uma lâmpada como amarela e acabou com a imagem do filme. Aquilo eu não achei muita graça, não. Mas o senhor gosta de fazer filme de terror? Gosto. Eu vou falar por quê. Porque o filme de terror para mim fica mais barato, né? Eu acho que esse filme faroeste, um de carro, gasta muito. E o terror, ele derruma uma casa já abandonada, se quiser montar um cemitério, a monta ali por perto, né? Então fica baratinho. Eu acho que ele fica bem barato que em qualquer outro filme. Como é que o senhor monta um cemitério? A gente vai lá e montou lá uns muros, um do de terra, uma cruz. Ah, faz só uns muros e uma cruz em cima. Aí tem um cemitério, acabou. É o cemitério. É a cena. Seu Manuelzinho, a gente já está terminando. O Rogério pergunta como o senhor teve a ideia, como é que o senhor criou os cenários da cidade do filme O Homem Sem Lei. Como é que é esse filme? É esse filme, O Homem Sem Lei, e a gente mesmo fez a cidade, rumiamos lá uns madeirites, né? E criamos lá umas 20 casas lá e fizemos... Mas fez a casa inteira ou só a frente? Não, só a frente. Para falar a verdade, quase nem gostei desse filme por isso, porque eu queria que a casa fosse inteira. E só mostrou aquela frente pintada. E dá para ver que é só a frente. Só dá para ver que é a frente. O Renato pergunta para o senhor é melhor fazer filmes ou assistir a um filme de Hollywood? Não, eu, para ser sincera, estou gostando mais agora do meu filme. Porque meus filmes passam mais com brincadeira, né? Hollywood passa uma coisa muito pesada, né? A produção de Hollywood hoje, o senhor diz que é muito pesada, a produção é muito espetacular demais, muito cheia de efeitos. Os efeitos dos filmes parece que para mim acabou com o filme, porque é feito demais, a coisa só não entende mais a história do filme. Um trem que, né? Eu acho que a coisa mais natural, sem muito efeito, é melhor. Um filme mais gostoso de a gente assistir. se o Manalzinho tem graça fazer filme que não seja por brincadeira? Olha, eu acho que não tem, não. Tem que ser brincadeira? Tem que ser brincadeira, porque a Hollywood é um filme pesado, porque dá um tiro no camarada, porque aquilo a bala carrega o cara quando dá aquilo, assim, soca na parede. Isso não tem graça. Ah, isso não tem graça, não. Eu acho que passa dos limites, né? Eu acho que aí fica insinuando muita violência, né? No mundo. Mas seu filme só mata quatro caras lá, mata a família dentro da casa, não provoca violência? Mas o meu, eles veem que é brincadeira. Não tenho como descobrir. O defeito já está vendo de vista esse filme. O senhor não se incomoda que as pessoas não acreditem naquela cena? Não incomoda, não. É esrola de rir. Eu acho que o meu filme divirte muito. Por exemplo, tem um filme lá com o faroeste que eu fiz, que é A Revolta de Lorena. Esse Lorena, ele não tem paz. Esse cara não tem paz. A Revolta de Lorena, olha como é que a coisa acontece sem o senhor esperar. Se fosse para mim fazer um programa, um filme, para fazer graça, não saía graça. eu matei dois bandidos, falei, agora eu cabo com a sua raça miserável. Pá, pá, os caras morreram com a cabeça debaixo do animal. Cala. Os dois cavalos, um do lado de cá, do lado de cá, deu vontade de orinar na hora certa. O de lá orinou em cima da boca do que está com a boca para cima e o de cá também. Aí um olhou para o outro e fez assim, ó. E saiu, foi morrer lá na frente, todo molhado. E depois fui dar um tiro para matar um cara que estava debaixo de uma árvore e falei, lá vai, fogo miserável. Pá, com um tiro só, aquele que estava ali morreu e foi pingando o homem que estava em cima da árvore igual passarem. Aí o povo assiste e o filho fala, mas como é que um tiro você matou com a montoeira de homem? E o senhor tinha ensaiado assim ou eles foram caídos? Não, não tinha ensaiado, era para matar só aqueles outros que estavam tendo lá, o senhor quer para morrer também. Por tudo que o senhor está falando, eu tenho a impressão de que a diversão de quem faz o filme é muito ver as pessoas se divertirem. É, se divertirem. Muito mais do que ganhar dinheiro. É mesmo. Então, eu acho muita, fico toda emocionada de assistir aquele filme. Mas só que eu também estou precisando ganhar dinheiro. não estou ditado que o saco vai ouvir num par de pé. Senhor Manozinho, me diga uma coisa, qual é o seu desejo agora como cineasta? Olha, o meu desejo é continuar com a minha carreira, né? continuar, quando eu quero é produzir esse outro filme e não estou conseguindo, estou precisando de apoio do povo que me ajuda para poder minha carreira não encerrar. É para fazer sempre o povo rir. Você é carreira não encerrar? É para se encerrar, eu já estou triste porque tem muito tempo que eu não filmo, né? Aí eu vou ficar muito aborrecido porque eu não gosto de ir, eu não quero parar com o cinema, eu quero continuar com o cinema. É a minha felicidade. Senhor Manozinho, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jogo de Ideias, a do Inácio, a do público, mas eu preciso perguntar por último para o senhor, fico invocado com esse Loreno, onde é que está esse cara hoje? Rapaz, o cara é eu mesmo, né? Então, está bom. Obrigado. Eu que agradeço. essa casa parece ter uns 10 anos que está fechada. 10 anos? Deve ser 20. Poxa vida. Ninguém cuida da casa? Essa está pendurada mesmo. Não, né? Tem alguém aí? Vê se o senhor consegue ouvir essa porta. Sim. Oxa! Nossa, meu Deus! Eu soube todas! Nossa, meu Deus! 너희! Rio! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti